Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu vim aqui tentar dar mais uma ajudinha. Gente, pras pessoas que foram aprovadas e não conseguiu ainda, que deu o número da conta digital, que foi o meu caso, né? Eu acabei de olhar, fui aprovado e tá aparecendo essa mensagem, né? Que eu fui aprovada e, ó, seu auxílio emergencial foi aprovado, o pagamento está em processo. Aguarde para saber como receber seu benefício. Lembramos que não é necessário ir até uma agência da Caixa. Então, pra essas pessoas, aguardem, porque lembra que todo mundo estava em avaliação? Então, aí assim que a pessoa é aprovada, aquela pessoa que deu a conta digital, ela vem aqui no aplicativo da Caixa Tem, verificar, aí dá assim, verifica seu auxílio. Você não possui uma poupança social liberada para movimentação. Então, tá causando muito desespero quando a pessoa é aprovada lá e vem aqui e acontece isso. Mas lá a gente tá pedindo pra guardar mais informações. Então, vamos ter calma, porque a gente só foi aprovado, porque a gente tá naquele cadastro de análise já tem um tempão. Então, a Caixa resolveu aprovar todo mundo que, né? Calma também é porque não foi aprovado, gente. Ainda não desespera, não. Ainda tem, né? Eu, por exemplo, eu fui aprovada só hoje. Mas tem pessoas que era pra ter sido aprovado segunda-feira, se foi aprovado ontem, né? Então, assim, tenha calma. Só que a Caixa resolveu aprovar as pessoas, porque as pessoas já estavam muito agoniadas, né? Na espera. Então, ela já resolveu aprovar, só que ainda ela não liberou o acesso à conta. Ou seja, então, pra você que foi aprovada e veio aqui, não fica achando que você não tem dinheiro, que... Não, gente. É só por causa que o aplicativo da Caixa Tem, tá muito carregado, né? O que que aconteceu? Erro da Caixa mesmo. A Caixa, pras pessoas que tinham conta na própria Caixa ou no Banco do Brasil, em vez de depositar nessas contas, começou a depositar nas contas digitais. Ou seja, pras pessoas que já tinham, não tinham conta, já estavam super carregadas. Imagina pras pessoas que têm conta e ela começou a fazer esse erro, depositar nos bancos digitais. Super carregou, né? Não sei o motivo desse erro, porque ainda não foi esclarecido esse motivo do erro, dela ter depositado em contas digitais, já que a pessoa tinha conta. Não sabemos se é devido ao fluxo do movimento, eles não tiveram tempo de analisar direito. Não sabemos, mas, gente, foi um erro. Então, super carregou. Então, assim, agora a Caixa Tem, o aplicativo da Caixa Tem, tá super carregado, dá erro de e-mail, dá erro de CPF. Não recebe código, que é, né? Então, assim, pros usuários que foram aprovados e não tá falando mais nada lá, pra acessar mais nada, aguardem que ainda vai chegar informação. Eu creio que ela não passou mais informação já pra nós super carregar mesmo, porque imagina as pessoas que, ó, ontem foi um... Todo mundo que foi aprovado ontem ou hoje, ontem, tá tentando, é... Ou não, tem que ter mais dias tentando entrar no aplicativo da Caixa Tem, não tá conseguindo. Imagina pra quem foi aprovado hoje tentar entrar junto, ou pras pessoas que foram aprovadas ainda não receberam nenhum tipo de informação. Então, só assim. Vamos lá. As pessoas que foram aprovadas e não falam onde receber, aguardem. Só foi dado, tipo assim, ó, você foi aprovado, fica tranquilo, nós ainda vai passar informação. Foi isso. E as pessoas foram aprovadas e pedem pra entrar na Caixa Tem, aí sim, entendeu? E se você foi aprovada e já pediu pra você entrar na Caixa Tem, que é o aplicativo, pra você movimentar sua conta, se você não conseguir, gente, tenha muita paciência, que não tá fácil entrar no aplicativo da Caixa Tem, tá? Mas é isso. Era só pra falar quem foi aprovado, não conseguiu ver aqui no aplicativo da Caixa Tem, não tá falando que você tem conta. Não se preocupe, gente. É porque a Caixa ainda só não passou ainda o acesso pra gente entrar. Mas ela vai liberar. Não foi aprovado. Então, já é um bom começo, gente. A gente já foi aprovado. Agora é só aguardar mais informações da Caixa. E como é que a gente vai? Sempre entra no aplicativo do auxílio emergencial pra ver se tem mais alguma informação, entendeu? Então, sim que passou aí, você entrou de manhã, entra tarde pra ver se tem mais alguma informação dela, pedindo pra gente já acessar a conta, entendeu? Que assim que foi liberado lá, que eles falam que pode entrar na conta digital, a gente vai vir aqui no aplicativo da Caixa Tem, tá bom? Era só pra esclarecer isso, que tem muita gente que foi aprovada, me mandando, falando que foi aprovada, e não tá dando, que não possui conta. É só por causa disso, gente. Só porque todo mundo tava lá. E a análise, ela resolveu aprovar pra acabar essa espera, entendeu? Mas ainda não foi criada a nossa conta, tá ok? Espero ter ajudado aí as pessoas, tá, com essa dúvida. Nesse caso, porque tem vários casos, então tem gente com outro caso, com outro problema, entra no caso que eu tô explicando aqui, e que é, entendeu? Gente, esse vídeo é pra quem foi aprovado e ainda não foi criada a conta, tá bom? Gente, espero ter ajudado aí. Até o próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, dê um joinha aí. Não se esqueça, gente, de inscrever aqui no canal. Tem muita gente que dá o joinha, mas esquece de inscrever aqui no canal, tá? Tchau, tchau.